Muito bem. Pessoal, olha só, o efeito determinístico, por exemplo, da catarata. Eu vou passar o mouse aqui, pessoal, olha só que bacana sim, bacana a imagem, né? Mas o paciente está sofrendo. Observa, pessoal, que dentro aqui da íris do olho do paciente, bem de cinza aqui, esse cinza bonitinho aqui, que é terrível, é a catarata. É essa formação leitosa ali, pessoal, dentro do cristalino do olho do paciente que começa a impossibilitar a visão, né? A bibliografia, o quadro de dose, nos diz que meio gray, 0,5 gray de dose sobre esse olho, nós vamos, então, começar a desenvolver a catarata. Ou seja, existe um limite, um limiar de dose que determina que com 0,5 gray nós vamos ter, sim, o que chamamos de catarata, pessoal. Olha só, outro dado importante, pessoal, é a queda de cabelo, né? A loperce, em alguns casos, pode ser também falada dessa forma. Uma doença, se bem que a loperce, pessoal, tem outros cunhos aí também, não podemos falar exatamente disso. Observe, pessoal, que nós temos aqui uma queda muito grande do couro cabeludo do paciente e existe um limite de dose de 2 a 5 grays que determina que o ser humano vai, sim, começar a perder cabelo quando ele recebe esse limite de dose. Outra coisa, pessoal, eritema, a vermelhidão é o início de queimaduras na pele do paciente que também vai ter o mesmo limite de dose, de 2 a 5 grays, ok? Ou seja, determina-se, é determinado que com 2 a 5 grays nós vamos ter eritema ali na pele do paciente. Viu, galera? Se liga aí. Então, nós sabemos, pessoal, que o efeito determinístico existe um limiar de dose. Sabemos também que quanto maior for essa dose recebida pelo paciente, maior será também o grau de severidade do dano ou da mutação que acometerá o paciente. Ok, gente? Fiquem ligados. Pessoal, olha aqui o que é o determinístico. Olha, determinístico, ó. Você tomou um gole desse líquidozinho do capiroto, é determinístico, não há quem aguente, você vai cair, tá? Você não vai dar conta porque isso aqui é do inimigo, purim, tá? É muito pesado essa bebida. Quer dizer, é determinístico. Você toma uma dose e está no chão deitado. Você está derrubado da joia. Se liga aí, fique ligado. Olha o que é determinístico aí, galera, ó. Isso aqui é determinístico, ó. Um chute desse, um chute desse do Anderson Silva, de baixo para cima, no seu queixo, é determinístico. Não há quem dá conta de um negócio desse. Você está no chão e não tem conversa. Existe um limite que o seu corpo suporta. Um chute daquele não suporta, é determinístico, tá? Um chute daquele não suporta. Um chute daquele não suporta. Um chute daquele não suporta, é determinístico. Um chute daquele não suporta. Um chute daquele não suporta. Obrigado.